Sobre a questão da disputa da chapa estadual, então a gente vai ver partido do PSD, o senador Mazis na coletiva disse que não ia lançar a chapa estadual E houve uma publicação, houve publicações dizendo que o MDB estava completamente baseado, porque até o último momento, Rafael, muitos aliados do Amazonino, do Arthur Vigílio e principalmente de Eduardo Braga Porque ele tinha uma quantidade maior, ele construiu isso inclusive com o exercício do mandato dele, atuando, a gente via o Eduardo Braga extremamente ativo no interior do estado Mas nessa reta final, prefeitos, muitas pessoas que foram inclusive atendidas pelo senador Eduardo Braga, deram uma volta ali e foram migrar e foram se abrigar debaixo da sombrinha do governador Wilson Lima Então algumas pessoas disseram que ele ficou esvaziado de chapa de deputado estadual e federal Bom, eu falei agora pela manhã com o secretário-geral do MDB, o Capobiango, Miguel Capobiango Ele disse que de fato houve aí uma cooptação por parte de lideranças que estavam no arco de aliança do senador Eduardo Braga Que agora no final de semana, na reta final, eles cooptaram mais três pré-candidatos Mas ele disse que é falsa a informação que eles não terão chapa para estadual nem federal Ele disse inclusive que para estadual eles têm 40 nomes, incluindo muitos ex-prefeitos E que isso, eles precisam de 25 nomes, eles vão fazer novamente uma rodada, um filtro, conversar com as pessoas para que eles apresentem E disse que também tem chapa para federal, aí citou o nome do ex-deputado Nelson Azedo, Eliane Fejoda, o FAM Márcia Baranda, de Parintins, Viviane Lima, que apareceu em vários partidos aí Mas segundo o Biango, a filiação partidária dela está no MDB Então é isso, eles defendem que houve essa manutenção e que eles vão lançar sim, né? Aqui nós vamos sharing o conteúdo ali com a minha croquia Então é assim que eu vou compartilhar Agora, agora, eu tenho uma coisa E aí